Olá pessoal, estamos aqui de volta, eu vou ensinar você hoje como fazer um depósito utilizando o método cartão de crédito na All in Trade, para começar a negociar com opções binárias. Mas primeiramente eu vou dar uma dica bem rápida aqui. Toda vez que você quiser mudar o idioma, basta clicar aqui na bandeirinha e aí você vai poder escolher o idioma que quiser. Espanhol, inglês, russo, esses idiomas aqui estão disponíveis e o atendimento neles também. Então o seu suporte aqui ao cliente, quando você precisar, você pode consultar, como você pode ver, você pode consultar a base de dados, você pode ter o atendimento de um consultor online naquele momento, é só abrir o bate-papo e o bate-papo fica aqui, não atrapalha a negociação. Então se você estiver no meio de uma transação e precisar de uma ajuda, pode consultar a gente que a gente vai ajudar. Tem a linha telefônica e também tem o e-mail, né? Que aí fica mais fácil para você poder mandar qualquer comprovante que você tenha, para poder falar de algum problema ou então elogiar, será sempre bem-vindo. Mas lembrando, é só mudar o idioma que o suporte será no idioma que você pediu, entendeu? Mas então vamos prosseguir aqui. Primeiramente para fazer um depósito, óbvio que você vai ter que clicar aqui no botãozinho laranja, depositar na conta. A partir desse momento irão abrir duas opções. A conta real, a conta dela você vê que está cheia, a conta real está zero ainda, então você tem que colocar algum dinheiro. Está aqui, ó, negocie com uma conta real e lucre. Então para lucrar você vai depositar depósitos a partir de 10 dólares. Para você talvez apareça a opção 20 reais aqui, mas nesse caso para mim apareceu a opção 10 dólares. Não tem problema, é só você clicar em depositar. Porque a partir de agora é na próxima janela que abrir que você vai escolher o valor do seu depósito. Vamos lá, abriu aqui várias opções. Você pode ver aqui que você pode depositar pelos bancos e pode depositar boleto, pode depositar utilizando contas online e até bitcoin você pode utilizar. Mas neste vídeo vamos falar da opção cartão de crédito. Então você vai clicar neste método que já está selecionado, vai descer, vai rolar aqui. E você tem, você pode tanto digitar o valor que quer depositar aqui, ou pode apenas escolher uma das opções que nós temos aqui. O interessante das opções é que você pode ver aqui a bonificação, o valor de depósito. Por exemplo, você pode entender que a partir de 30 dólares o valor de bônus por depósito é 10%. Isso é muito interessante, não é? É uma informação muito interessante que você vai saber já exatamente. Então clicando nele aqui você vai ver aqui que foi para 33 dólares, que você vai depositar 30 dólares, mas vai ganhar 33 dólares. É muito interessante. E repetindo, a minha conta está em dólar, então aparece a opção em dólares. Talvez na sua conta em real, não são todas, irá aparecer a opção em real, em reais. Então você pode estar aí assimilando da mesma forma. Escolheu a opção de pagamento e escolheu o valor do depósito? Clicamos em depositar e aguardamos. E irá abrir aqui a CarPay, que é um método seguro que a All-in-Trade utiliza para poder fazer o depósito para os usuários, os nossos traders. Você vai ver o Order Number aqui. Esse número aqui é o número da transação e o valor total de 30 dólares. A partir desse momento você tem que preencher aqui basicamente com o número do cartão. São os quatro conjuntos de números, quatro conjuntos de quatro números, no caso 12 números. Aqui o seu número. Aqui colocou um cartão inválido porque é um cartão inválido. Então você é só para poder te mostrar como é que preenche esse campo. Aqui o Card Holder. Você vai colocar o seu nome aqui. O seu nome completo é da mesma forma que ele está escrito no seu cartão. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o nome só para poder te ajudar a entender. Geralmente vem assim, o nome do cartão. Ou então vem assim, José H. Silva. Da mesma forma que está escrito no cartão. Nesse aqui você ir lá e colocar a data de expiração do cartão. Vamos colocar aqui em dezembro. Isso vai estar escrito no cartão. Você vai poder seguir ali passo a passo no cartão. Então, dezembro de 2029, o José Humberto Silva, o cartão dele expira. Esse numerinho aqui, está com dúvida nesse número? Eles são os três números que tem atrás do cartão. É só virar o cartão que tem. Mas está com dúvida? Basta clicar aqui que nós temos aqui, ó. Exatamente como fica no cartão. Está vendo? É um conjunto de números. E os últimos três números, você vai pegar esses últimos três números. E colocá-los aqui. A partir desse momento, basta clicar aqui em Pay Now. E, naturalmente, você efetuará o pagamento que pode ser processado em um dia útil até. Mas pedimos aí um prazo de quatro dias. Mas com certeza será antes. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Desejo muito sucesso para vocês. E vamos com tudo nas negociações binárias. Olha o Trade para te ajudar.